A gola da Pintana! Vamos a estar com um! Do Crenatão, o gol! Do Crenatão! Há 7 minutos! Louvre chegou agora Do Crenatão, o furo! GOOOOOOOL!!! Fácil do Grêmio! Edilson aos 20 e 30! A gente vai respeitar a equipe deles, como a gente respeitou aqui, mas a gente está dentro do nosso estádio, a gente espera a amarela lotada, e a gente levou uma boa vantagem para a Porto Alegre, sim. O Grêmio foi mortal, principalmente no primeiro tempo, nós tivemos as duas chances, fizemos os dois gols, o início do segundo tempo foi um pouco louco, erramos um gol, daqui a pouco eles erraram dois, e fomos lá, fizemos o terceiro. Ariel tocou, vai, vamos lá! Caga Marcelo Grói! Marcelo Grói e Ariel! Ficando na pequena área, quase que na risca da grande área, torcedor vai à loucura! Não bem entender a defesa do ano, se não uma das melhores que eu vi na minha vida. Edilson, partiu, entrou na grande área, bola bate e dá gol! Luan! Edilson, entrou pela direita, cruzamento rasante, Luan de bate, pronto! Amplia o placarão seis da estapa complementar, no monumental, no Isidro Romero Carmo, em Guayaquil. O Grêmio está goleando de 3 a 0! A gente voltou a jogar o nosso futebol, que a gente veio a jogar na maioria do ano, e conseguimos jogar fora de casa, né? Era determinante da nossa equipe jogar fora e dentro de casa, então isso a gente provou mais uma vez. Ponto ao centro do gramado! Aos 49! Grêmio, 1, 2, 3 a 0! Na primeira das duas, sem pilares sobre o Barcelona pela Taça Libertadores da América. Eu acredito que o Grêmio voltou a ser aquele Grêmio que foi elogiado por toda a imprensa do Brasil durante o Campeonato Brasileiro também. Pessoal de casa, boa tarde! Sejam bem-vindos ao nosso campinho numa quinta-feira melhor que a encomenda para os tricolores. Nem o mais fanático torcedor imaginava tamanha vantagem no Equador, mas ela veio num 3 a 0 cheio de otimismo pelo Tri da América. Agora, o Grêmio pode perder por até dois gols de diferença na arena, que mesmo assim garante vaga na grande final. Quer dizer, pro torcedor, essa vaga já está garantida depois de ontem. A delegação que desembarcou agora há pouco em Porto Alegre, que foi recebida com festa, é como se a taça já estivesse vindo junto na mala do Equador, né, Rodrigo Morel? Oi, Débora, olha, vou passar essa pergunta pros torcedores. A taça da Libertadores já veio junto ontem com a bagagem da delegação, já é campeão? Não, não, muito pezinho no chão. O time tá bom, tá fechado, o grupo tá fechado, tá querendo a taça, estamos encaminhados pra ir pra final, só que não tá decidido ainda. Ainda acha que tem que se preocupar com o jogo de volta? Com certeza, né. Não tem que se preocupar? Como é que decide, decide. Não tem que se preocupar com nada, 3 a 0 lá, agora aqui mais 2 a 0 e é campeão. Vai pra final, agora já era. Pé no chão, pé no chão. É um grande time, só que o Grêmio é mais forte, o Grêmio tem tudo pra levar essa taça. E na final, River Plate ou Lanús, o que vocês preferem? O que vier, a gente vai copar. Lanús pra decidir em casa. River pra decidir em casa, River. River pra decidir em casa. Muito bem, pegar aqui o torcedor, mais uma opinião. O senhor acha que tá na final já? Já é campeão? Como é que é? Mas com toda certeza, com certeza o Grêmio é tricampeão da América, tem mais. Manda um recado. River Plate, aguarde nós, nós vamos ganhar de vocês também, hein. E olha, vamos lá pro Mundial, hein. Vamos ganhar do Real Madrid, no Mundial de Clubs ainda. Não tá preocupado com o Cristiano Ronaldo? Que Cristiano Ronaldo, meu? Não tem preocupação nenhuma? Nenhuma, nenhuma. É tri na cabeça, é tri da América e bem mundial. É o Grêmio, meu, é o Grêmio. Esse ano é o ano do Grêmio, 2017. Dá-lhe Grêmio! Bom, né, amor? Tá aí a confiança da torcida. Torcida que recepcionou o Grêmio aqui, cerca de 300 torcedores, pouco mais de 300 torcedores, recepcionaram o Grêmio aqui no Terminal 2 do aeroporto Salgado Filho. Os jogadores agora estão liberados. Reapresentação apenas amanhã no CT. Los Carvalho, Débora. Obrigada, Rodrigo Morel. Imagino como é que tá o coração do torcedor. E eu tô recebendo aqui. Hoje ele não vai ser titular do meu time, porque ele tá acostumado a ser o executivo da bola. Então assim, eu vou deixar que você coordene as nossas quatro linhas hoje, Paulo Pelácio. Porque o que aconteceu ontem, eu acho que é a alegria de todo dirigente, né? Realmente, não só do dirigente, mas da comissão técnica, dos jogadores e da torcida principalmente. A gente vê o entusiasmo, a alegria do torcedor. E o Grêmio, na minha opinião, vai respeitar o Barcelona do Equador, mas o Grêmio tá na final. Dificilmente, o Grêmio perde essa vantagem que fez ontem com uma atuação espetacular que eu fazia há muitos anos. Eu não vi um jogador jogar tanto como jogou o Luan ontem, né? O Luan fez uma partida especial, né? E tava iluminado. Além dele ser um... Pra mim, o melhor jogador na atualidade do futebol brasileiro é o Luan, né? E se recuperou bem da lesão. E o Grêmio, com méritos, fez o resultado. E pra uma equipe... Porque agora não dá pra desfazer a equipe do Barcelona. Porque é uma equipe que eliminou o Santos e eliminou o Palmeiras, o poderoso Palmeiras, né? Palmeiras, esse ano, praticamente mais de 150 milhões de investimento em contratações. E o Barcelona eliminou o Palmeiras, eliminou o Santos. Então, todo o mérito aí pra equipe, pros jogadores, pro Renato Portalupe, o treinador do Grêmio, pra torcida, pra comissão técnica, pros dirigentes. Então, realmente, o Grêmio tá de parabéns. Se você fosse dirigente ainda do Grêmio no momento, você já tava comprando cimento pra fazer a estátua do Renato ou ia esperar mais um pouquinho? Não, olha, o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, né? Agora, se ele for campeão, se ele for o tri, no outro dia já tem que estar dando essa estátua. Como atleta, né? Como atleta, é o símbolo de uma conquista de 1983. Não só como jogador, que foi um jogador extra-classe, foi um jogador fora de série. E também por ter feito os dois gols dessa conquista lá do Mundial. E a jogada que deu o título da Libertadores da América no Estádio Olímpico também foi uma jogada impressionante. A jogada que ele fez de conseguir, naquele espaço reduzido ali, fazer o lance que o César fez o gol. Então, ele já tá marcado na história do Grêmio e, se houver essa homenagem, que o pessoal tanto fala, mas até o momento não aconteceu, nada mais justo, porque eu acho assim que nós aqui devemos valorizar os nossos ídolos. O Renato representa para o Grêmio o que o Zico representa para o Flamengo, né? O Zico foi homenageado pela torcida, o Zico tem a sua estátua dentro da Gávea, né? E eu acho que o Renato também tem que ter a sua estátua, tem que ter essa homenagem que é mais do que justa para ele. Marcelo Groi, ontem, deu um show de qualidade técnica na defesa milagrosa da tentativa do Ariel de amenizar a vantagem para o Colô. Uma defesaça daquelas de colocar em DVD das melhores já vistas. E ele falou ao Vidarte desse golaço na vida do goleiro, que é impedir a comemoração adversária. Primeiramente, um abração para a Débora aí. E, cara, difícil de falar, foi tudo muito rápido, acabei me jogando, abrindo os braços ali. Graças a Deus ela bateu no meu braço e saiu. Difícil até de explicar, mas é tudo muito rápido. A gente tem milésimos de segundo para decidir, definir o que vai fazer. E, graças a Deus, Deus me iluminou e pude fazer a defesa. E agora vamos voltar para Porto Alegre e ter uma semana boa de trabalho. E, se Deus quiser, confirmar a nossa classificação na arena junto com o nosso torcedor. E essa defesa pela IP valeu tanto quanto os gols, porque ia mudar a história do jogo. Poderia mudar, porque estava 2 a 0. Se o jogador consegue fazer o gol, fica 2 a 1 e poderia dificultar o jogo para o Grêmio. Poderia haver uma reação. Então, realmente, essa defesa foi como se fosse um gol. E esse jogador merece, porque além de ser um grande jogador, mas é um grande caráter, é um profissional assim. Eu tive a felicidade, quando fui dirigente do Grêmio, acompanhar o primeiro jogo importante do Marcelo. Me lembro ainda. O Galato contra o Veranópolis teve uma lesão muito séria. Não pôde jogar aqueles dois grenais decisivos em 2006. E foi o Marcelo. O Marcelo foi chamado ali pelo Mano Menezes. Um empate no Olímpico, 0 a 0. Um empate no Beira-Rio, 1 a 1. E o Grêmio prestagou-se campeão. Então, o Marcelo é um predestinado, é um vitorioso. Foi muito perseguido no Grêmio, numa época aí. É até hoje, né? Não. É inegável que, às vezes, ele tenha alguma atuação irregular e o torcedor pega no pé dele. Na Libertadores, em 2013, foi contratado o Dida. Ele não esmoreceu. Ele continuou treinando, ele continuou se dedicando. Porque, como eu disse anteriormente, é um grande profissional. Mas, acima desse grande profissional, tem um grande homem, tem um grande caráter, o Marcelo. Então, realmente, estar no Grêmio, estar num clube de futebol, todos os clubes de futebol que tivessem jogadores do que late, do nível do Marcelo Grosso, são clubes, assim, que são privilegiados. Porque se trata de um ser humano e de um profissional excelente. Eu se seguro o braço daquele jeito ali, a bola bate com aquela força. Eu já estou sem braço. Aqui, ó. Nunca mais eu mexo o braço. Isso aí tem que fazer também uma saudação e reconhecimento ao professor Rogério, que é o treinador de goleiros do Grêmio, que está há muitos anos lá no Grêmio, né? Iniciou nas categorias de base, depois passou para o departamento de futebol profissional e treina os goleiros do Grêmio no futebol profissional. Realmente, o professor Rogério tem que ser exaltado, porque isso é treinamento. Isso aí é treinamento e é um goleiro, o atleta, o profissional se dedica, mas aquele que dá o treinamento também tem que reconhecer. Porque, às vezes, já a gente viu várias vezes, né, alguns gols que o Marcelo tomou, que é normal, o goleiro não é, ele é humano, ele, às vezes, comete falhas, né? Aí o treinador de goleiros é malhado. É malhado. Nessa hora também tem que fazer o reconhecimento do professor Rogério pelo trabalho que ele vem desenvolvendo com o Marcelo e com os outros goleiros que o Grêmio tem. Deixa eu dar um recado para você que está precisando de ultra velocidade para assistir os jogos aí na sua casa. Ligue 10315 e mude agora para Vivo Fibra. Vivo Fibra é a camisa 10 da banda larga. É a banda larga da Vivo que tem ultra velocidade. Com Vivo Fibra toda a família se diverte ao mesmo tempo. Você no celular vendo os vídeos do seu time, a sua esposa assistindo série preferida e seu filho no computador jogando online. Ninguém para esse time, hein? A internet não cai toda hora e nem fica lenta porque está todo mundo usando. E mais, cliente com celular vivo tem mais vantagem ainda. Você pode ganhar até 10 GB de bônus no seu celular todo mês na assinatura de Vivo Fibra. Vivo Fibra para sua casa por apenas R$ 99,99 ao mês no combo. Então ligue agora 10315 ou acesse vivo.com.br barra banda larga. Com Vivo Fibra tudo fica melhor. Consulte condições. A gente vai para o intervalo e depois vai saber como estão os equatorianos depois desse 3 a 0, Paulo Pelar. E essa buzininha é para que você aproveite do negócio que vale unidos sem up com taxa 0 em 18 meses. SBT Esporte. Oferecimento. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O almoço não caiu bem. Polina ajuda. ICR Diamants. Preço justo o ano inteiro. Quando aderiu ao plano do Bruno? Eu já disse que eu não quero nada do seu dinheiro. Não está em condições de exigir nada. Gostei muito da mulher que você escolheu e... Eu fico com ela. Eu não vou permitir que esse cara ganhe a batalha. Dia 31 de janeiro o sinal analógico de TV será desligado. Inúmeras famílias podem retirar um kit gratuito com conversor e antena para TV digital. Saiba agora mesmo se você tem direito a esse kit. Acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147. Com seu número NIS em mãos. Mas corre, hein? Você pode ficar sem ver TV. Seja digital. A Sky é pra você. Assine agora e pague somente no mês que vem. Isso mesmo. Assista primeiro e pague depois. Por apenas R$ 79,90 você vai ter na sua TV mais de 100 canais. Futebol, filmes, desenhos para criançada e muito mais. Além de não pagar nada agora, os 100 primeiros que ligarem ganham um super desconto. Ligue grátis para Sky. 0800 591 3042. 0800 591 3042. Sky, você na frente sempre. Tapetes. 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 Chegaram os novos lotes de tapetes com os preços mais baratos que você já viu. É a feira de tapetes imóveis rústicos. Tapete 3, 1,5 por 2 de 330 por R$ 199. Tapete belga 1,1 por 1,40 de R$ 168 por R$ 99. Tapete sisal 2 por 2,5 de R$ 450 por R$ 270. Feira de tapetes imóveis rústicos. Espaço central do Casa Shopping Ipiranga 7.180. Bourbon Country Piso Hipermercado. Shopping total. Área central. Nova loja na Assis Brasil e Iguatemi Caxias do Sul. Acha que sou trouxa? Vocês e seus amigos como desculpa para poder aprontar de quatro domingos ele só fica um comigo. Casos de família. Ou é assim ou é assim. Hoje, 15 para as 4 da tarde. Os jornais equatorianos destacaram a grande vitória do Grêmio ontem diante do Barcelona. O El Comércio classificou como baile a atuação gremista. O marcador disse que o tricolor acabou com a ilusão do time equatoriano de chegar na final. A defesa de Marcelo Brói foi destaque até no The Sun da Inglaterra. Como a melhor defesa de todos os tempos da Libertadores. Na FIFA. Merece o troféu na FIFA, né? É, por essa defesa aí. Olha só, o Rodrigo Morel segue lá com a torcida do Grêmio que não vai embora, né? Tá ansiosa pela hype, tá tão nervosa. Já por ele já era quarta que vem o torcedor do Grêmio, né? Morel, o pessoal aí hoje não tá de folga pelo jeito. Não trabalha, o chefe liberou. Não adianta, não ia se concentrar mesmo, né? No trabalho. Pois é, o pessoal aqui tá eufórico, tá feliz com a classificação do Grêmio. Vou pegar mais uma palavrinha aqui. Amigo, confiante agora 100% no título da Libertadores? Cara, digamos que 100% não, mas 99,9% sim. Que esse ano nós vamos ser tri da América e com um golzinho do Jael nós vamos ser campeão. Do Jael. Do Jael o Cruel. O Cruel vai matar o Cristiano Ronaldo lá. Me diz uma coisa, o que falta pra fechar esse 0,1%? Só falta ganhar a taça. É só isso, só vir levantando lá daí vai tá 100%. Ô galera, como é que vocês vão fazer semana que vem aí pra apoiar o Grêmio na quarta-feira que vem? Vamos gritar aí, vamos fazer uma festa. Campeão! Campeão! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Aê Débora, o pessoal já feliz, otimista, pensando no tri campeonato da Libertadores. Detalhe que já não tem mais ingressos, né? Mesmo com essa vantagem o torcedor já garantiu o lugar deles, né? Imagina a festa que não vai ser semana que vem. A arena vai estar repleta, lotada. Eu acho que é um momento importante. O Grêmio, a última vez que chegou a final foi em 2007, mas naquela ocasião o Boca Juniors era uma equipe superior e melhor que o Grêmio. O título foi merecido pro Boca, mas só que nesse momento a melhor equipe é o Grêmio. Então o Grêmio, a gente entende toda essa motivação, toda essa alegria do torcedor. Porque realmente, com qualquer um dos dois adversários que o Grêmio fosse defrontar, tanto contra o River, que tem uma grande camisa, tem que respeitar a camisa, a tradição e o Lanús. Mas eu acho que o Grêmio é favorito pelo que vem jogando, pelo que vem apresentando de futebol dentro do campo. Mesmo contra o sangue argentino, qualquer um dos dois? Mas é, o Grêmio, é diferente o enfrentamento, né? É diferente o enfrentamento quando você tem uma equipe melhor, apesar de ter a garra argentina, ter tudo o Odeba. Mas o Grêmio hoje, desses quatro finalistas que estão, o Grêmio é a melhor equipe e tem grandes chances. Pra mim, é o favorito pra ser o tricampeão da América. Um mimo pra você aqui, um pãozinho de mel pro seu café da tarde. Muito obrigado. Obrigada pela equipe. Eu que agradeço o convite, prazer em vê-la. Volte sempre. Um abraço grande, muito obrigado mesmo. E a gente encontra quando? Amanhã, aqui nas nossas quatro linhas. Boa tarde. Boa tarde.